Buenas meu Rio Grande do Sul Sábado te falei que eu te esperava de mate pronto Tá aqui do meu lado E eu acho que tu já decorou né Tantas vezes que eu chego aqui no teu sábado Um sábado bonito Pô tá chovendo independente de que forma for O programa de campeão Estar presente na tua vida Faz muito bem para a nossa tradição do Rio Grande do Sul Por isso que eu sempre digo Prenda Convida o teu peão Peão Faz um agrado pra tua prenda Chama os parentes Os amigos Agorizado Até aquele cachorrinho de estimação Que eu sei que tu gosta Bota do lado do sofá Vai lá no fogão Prepara um mate com muita calma Porque eu tô chegando no teu rancho Com o programa De Campo e Alma Buenas meus amigos O programa de Campo e Alma Ele por aqui passam Grandes nomes Nomes que estão começando Nomes que já tem um tempo de estrada Porque a obrigação nossa É divulgar a nossa cultura Porque se passa por aqui um serrano Um monarca Um João Lys Correia São sementes que foram plantadas lá atrás E Posteriormente Vêm os novos grupos Vêm pessoas que querem continuar cultivando a nossa tradição E aí se formam Grupos de show Grupos de baile Cantadores por demais Tocadores por demais O nosso Rio Grande é um celeiro de músicos Portanto hoje Com muita honra Muito orgulho Eu tenho o prazer de apresentar para vocês E dar o meu bom dia A este grupo Com Passo Fandangueiro Sejam bem-vindos ao programa De Campo e Alma Meu amigo vermelho Por que Serat? Não vamos comentar esse fato Não comenta Fica à vontade O vermelho tá meio complicado Vamos deixar de lado É verdade Mas não frouxemos Não frouxemos Mas Prazer imenso pra nós Fábio Estar presente no programa Desejar um bom dia aí A todos os telespectadores A gente fica muito feliz pelo convite Indicado por nada mais nada menos Por seu Gildo Nosso parceiro Nossa escola Aqui no Erechim É o que eu acabei De falar né vermelho Porque o que que é São sementes que eles plantaram E num outro programa Eu acabei falando Pro Gildinho Se ele estava satisfeito Com o resultado O resultado é isso Essa agorizada De cara nova Uns mais feios que eu Uns mais bonitos Uns mais magros Uns mais gordos A simpatia Mas não frouxando o garrão Instrumental E na nossa grande Tradicional música gaúcha Que se espalha pelos quatro cantos Desse mundo né Com certeza Com certeza A gente fica muito agradecido Mais uma vez Fábio Estamos aí à disposição E viemos pra animar Esse programa né Com certeza Durante a semana eu falei Que era pra animar Porque já diz Compasso Fandangueiro Exato Tu não pode chegar aqui E tocar uma música de velório Agora né Agora nós vamos mostrar Vamos dar a mostra do pano Vamos lá E o Nadal Está no sangue já Não é Nadal Está no sangue Vamos atracar Vamos lá Vamos lá Vamos lá de música nova Do compasso Fandangueiro Que se chama Balanção de Canoa Vamos simbora Simbora compasso Fandangueiro No programa de campeão É pra ti que gosta de bailar Vamos queimamos Galo chato Fandangueiro Vou fazer levanta a poeira Nos quatro cantos na sala Me duro palo E meu chapéu velho Num garçom e a urso Que eu me desmoço Nessa varela bagual Ouvido aprendo E num trancão Detoroçado Saio tranqueando De lado Na cadência da vareira E a cotoneira Quem destina apaixonada Solução da madrugada Soltando fumaça e poeira E a cotoneira Quem destina apaixonada Solução da madrugada Soltando fumaça e poeira Quem não se empesa No barrancho galponeiro É porque tá sem dinheiro Gostando de coisa boa Pega a patroa E vem se entrever na sala Que hoje a noite se embala Num balanção de canoa Pega a patroa E vem se entrever na sala Que hoje a noite se embala Num balanção de canoa E vamos avançar E valorizou na sepoeira, coitando poeira nos cantos da sala escura Dança agarrada e valorizou na sepoeira, coitando poeira nos cantos da sala escura Quem não se pesa no parrancho galponeiro é porque tá sem dinheiro, não gosta de coisa boa Pega a patroa e vem se entreverá na sala, que hoje a noite se embala num balanção de canoa Pega a patroa e vem se entreverá na sala, que hoje a noite se embala num balanção de canoa Quem não se pesa no parrancho galponeiro é porque tá sem dinheiro, não gosta de coisa boa Pega a patroa e vem se entreverá na sala, que hoje a noite se embala num balanção de canoa Pega a patroa e vem se entreverá na sala, que hoje a noite se embala num balanção de canoa Quem não se pesa no parrancho galponeiro é porque tá sem dinheiro, não gosta de coisa boa Pega a patroa e vem se entreverá na sala, que hoje a noite se embala num balanção de canoa Pega a patroa e vem se entreverá na sala, que hoje a noite se embala num balanção de canoa Mas parece que tô vendo o pessoal se embalando num balanção de canoa, né, tio? Balanção de canoa Mas de quem é essa marca? Essa marca é do Paulo Paulo, mas tem que dar os parabéns pro Paulo, que é parceirão, garanto, do compasso fandangueiro É parceiro muito aqui do Seu Gil, daqui Seu Gil também Foi daqui que saiu o balanção de canoa Que coisa, Bagão Estúdio dos Monarcas Ah, aqui do Estúdio dos Monarcas Sim, gravamos aqui Com tudo, ainda mais a qualidade do Estúdio dos Monarcas, né, tio? Não esqueça, pra ti que tá querendo gravar teu trabalho aí Sabemos que tem grandes gravadoras no estado do Rio do Sul, mas Levando um selo, gravando na gravadora dos Monarcas, sempre tem um peso Não esqueça disso Vermeio, diz uma coisa Vamos apresentar essa gurizada, o Nadal já se apresentou antes, né? Claro, claro Tu pode dizer o nome e o time, se tu sabe Bah, mas vou falar, eu acho que eu sei Vamos ver Paulo Nadal, apresentado Arley Soares, colorado aqui Meia boca, gremista, sei lá Não, os gremistas, os colorados apresentam aí Os colorados Aqui Tô brincando Luiz Fernando, na percussão Cassiano Vial, meu mano, na batera O Josimar Fagundes, nas guitarras E eu no contrabaixo Tá, me diz uma coisa Mas vocês são gêmeos, não? Não Não são, mas são bem parecidos Pai caprichou, né? Caprichou, rapaz Escorregou a chinela E faz, que coisa Mas que coisa Não, isso é coisa buena Mas eu gostei muito do Eu confesso que não tinha escutado Eu acho que muita gente no Rio Grande do Sul Tava esperando esse momento Pra conhecer um pouquinho melhor Do trabalho do Compasso Fandangueiro Então, de parabéns De parabéns, é verdade Agradecido Então, o que nós vamos fazer? Já que estão aí Já estão há oito anos na estrada Oito anos Já estão com dois trabalhos? Dois trabalhos e acabando o terceiro agora O terceiro agora Já está quase saindo do forno E tem grande que vem programando DVD por aí, né? Olha Do terceiro pro quarto Do quarto pro quinto É por aí, mais ou menos Mas eu quero estar presente Para comer um picadinho na mesa Sentado e aplaudindo Que coisa bagua Viu, Tchê? Vamos atracar mais marca? Vamos lá Vamos meter um popuri Tá Pode ser? Pode ser E a gente faz nos bailes aí Até pro pessoal que não conhece o grupo Ficar conhecendo mais estilo de baile Não vamos esquecer de dizer Que esse modelo popuri Que é aquela história De emendar uma marca na outra Essa dinâmica da música Ela foi criada Saiu lá dos Monarcas Num baile lá no CTG dos Legalistas Em Santo Ângelo Um abraço pra Santo Ângelo Capital missioneira E aí o seguinte Lá também aumentou o índice de farta Porque os caras mandavam 8, 10 vaneiras Num atrás da outra E os caras meio pesados Não queriam frouxar Namorada nova Dali a pouco Você ia o homenzinho Barbaridade Vamos atracar, gurizada Simbora Vamos lá É mais uma marca Que vai chegando Com o passo que não quer Eu vou passar Berra um touro no campo Relinço vagal no potreiro Gaiteadas, cantigas e tropas Batearam ao redor do braseiro Carreirada Carreirada, poesia, civismo Surungo no estilo campeiro Acordeona arrancando pachola E um cantador bem missioneiro Acordeona arrancando pachola E um cantador bem missioneiro Sobrem o vento, noitão Do galpão, soraga, rita E violão no estilo campeiro No entrever, decoorde, namoro Na sala, mistura, bailando faceiro Sobrem o vento, noitão Do galpão, soraga, rita E violão no estilo campeiro No entrever, decoorde, namoro Na sala, mistura, bailando faceiro E por sua experiência estrada Dos cavalos que também Eu tava cruzando coxilhas Carrechadas que troteei Doçando em preto e quadro em campo Envolvado em chucros corgoviei A cada corgove um laçaço Tomando a vida me criei Chega um tempo e me para a bancada Por vezes me perguntam o meu ofício pra mim Por que um tal pra na lida envelhece A vida parece que é chucar no fim Ontem eu mando, hoje o peso da cuia Me enverga a coluna Que eu caia no chão Pra esse velho, essa cuia é uma crina Morte e grudada é sina Não largo de mão Chega um tempo e me para a bancada Por vezes me perguntam o meu ofício pra mim Por que um tal pra na lida envelhece A vida parece que é chucar no fim Ontem eu mando, hoje o peso da cuia Me enverga a coluna Que eu caia no chão Pra esse velho, essa cuia é uma crina Morte e grudada é sina Não largo de mão Vai abrindo o fole de humilhinha Abre o fole de humilhinha Tá com a gaúcha emoção Espancha a imensa poesia Tá com a gaita no coração Abre a gaita, companheiro Eu quero te ouvir de novo Te humilhinha, missioneiro A alegria do meu povo E agora o Uruguaiana conta com mais um dos postos da Rede Sim Aqui é o Sim Uruguaiana BR-290 Tchê, além de um amplo estacionamento pro teu caminhão Banheiros limpos Rampa de lubrificação Uma loja de conveniência pra te fazer aquela refeição E o grande atendimento que já é muito conhecido entre os postos da Rede Sim Então não te esquece Se tu tiver saindo ou chegando em Uruguaiana Dá uma passada aqui no Sim BR-290 em Uruguaiana Queridos amigos e clientes Estamos todos vivendo algo muito diferente Mas aqui na Brasil Gás e na Ultra Gás Já estamos totalmente adaptados Sabemos que nosso produto é indispensável para seu negócio E foi decretado pelas autoridades como essencial para a população Por isso, queremos assegurar alguns pontos muito importantes A nossa circulação está autorizada pelo governo mesmo durante a quarentena E isso nos permite prosseguir com seu abastecimento Para isso, estamos nos protegendo com muita atenção e cuidados Além do uso das luvas, estamos nos lavando com muita água e sabão mais vezes ao dia E também reforçamos a higiene diária dos caminhões e equipamentos O álcool gel está sempre em nossos bolsos para usarmos quando for preciso Fazemos controle de temperatura dos colaboradores nas portarias de nossas bases E afastamos quem faz parte dos grupos de risco Não fiquem chateados com o nosso 1 metro de distância Logo voltaremos com aquele comprimento caloroso Usem os nossos canais online para acompanhar históricos de consumo, emissão de boletos Ou qualquer outro esclarecimento E contem com o compromisso de nossa equipe com a segurança e abastecimento de todos Já já tudo isso passa Somos brasileiros e com prevenção a gente vai vencer esse vírus Então, bora lavar as mãos? Amigas e amigos, quem fala é Mano Lima, amigo de vocês Eu hoje estou apoiando a Cusco Porque é uma empresa que está investindo em qualidade e autenticidade Procurando levar ao gaúcho, aprenda aí o peão, aquilo que existe de melhor A Cusco trabalha com facas, bonés, bombachas, cuias e tantos outros artigos gaúchos Cusco você encontra nas melhores lojas do ramo Utilize produtos Cusco Esse eu recomendo, tem qualidade e procedência E estamos de volta com o programa de Campo e Alma É meus amigos, hoje estamos aqui com o grupo Compasso Fandangueiro Antes de mais nada, vai o meu abraço aos patrocinadores e apoiadores do programa de Campo e Alma Ultragás, sim, rede de postos E a Cusco, que está sempre do meu lado, me acompanhando Um bom mate, uma faca, velha de apeiro E aí vocês já viram de mate aí, pronto Pra qualquer quarteada, né, gurizada Coisa boa, né E um abraço também ao pessoal do Vinocap Hotel Que está sempre fazendo um costado pra nós Grande parceiro, apoiador aí do programa de Campo e Alma Mas me conta uma coisa agora, cantador Esqueci teu nome, não é feio perguntar, né Arley Arley Isso mesmo Tu é de Oliveira também, não? Não Tu sabe que esses dias eu descobri que Só tem 12 sobrenomes de Oliveira no Brasil Tu sabia disso ou não? É pouco, né? Mas é 12 milhões Nunca esqueça da outra cifra Isso tem mais Oliveira do que Maceg Nesses campos gaúchos Mas Arley, velho Me conta uma coisa Tu está desde o início no grupo? Eu faço dois anos Dois anos? Tu fazia o que antes de cantar? Tu canta que é um louco? Na verdade eu tocava em bandas, né Tocava em bandas Tocava em bandas Toquei com algumas bandas aqui da cidade A banda Passarela foi uma que Eu tocava contrabaixo e cantava Aí depois, essa idiada Terrepontou e tepialou Nas andanças aí Arley, vamos lá cantar a gauchada lá Mas eu não sou muito gauchada, né? Mas descobri Matamos sangue Que eu gosto bastante também Da música gaúcha tradicional É a tradicional E parabéns, canta muito Parabéns vocês terem enxergado aí o Arley E pialado para o nosso lado Conhecemos já há muito tempo, né? Há muito tempo Mas cada um para um lado Então depois já faz Daquelas épocas de solteiro Tem alguém casado aqui ou não? Tem, a maioria A maioria é casado Então não falem besteira Para não se comprometer É Aviso vocês que eu sou cancheiro nisso aí E com essas internet aí É um perigo, né? Não, perigo Não pode Eu quero mandar um abraço Para o pessoal das redes sociais Está passando aí A gente sabe que vocês fazem acontecer O programa de Campo e Alma Não esqueçam Curtam Compartilhem O programa de Campo e Alma Cresce a cada semana A cada dia Porque vocês fazem isso acontecer Porque É um programa com a cara do Rio Grande E agora Já falei bastante para vocês Aí eu vou pedir o quê? Mais marca do Compasso Fandangueiro A gente gosta muito de tocar Garotos de Ouro Opa Tempo do Ivanir Machado Tempo antigo Carbaridade E então a gente vai fazer Então mais um pedacinho De um popurizinho aí O pessoal pode arredar os bandos A sala Pode? Fique à vontade Fique à vontade Que a marca é boa Então vamos atracar De Compasso Fandangueiro Arrancada foi bonita Tiro de laço Gineteadas Companheiradas Com chimarrão No saraneio Belas chinocas Por entremeio Uma canção Tava as repentes Com os violeiros Nações nativas E o careteiro Entrelaçados Em harmonia Ao pé do fogo Nesse rodeio É no acampamento Lugar da pousada Onde se descansa Mas sempre Tem baraca armada Na boca da noite O meu pingo encilhado Eu arrentonado Arroteando o palanque Um mês inteirinho Litando na estância E o clamor dessa ânsia Não há quem me espante Um baixa novinha Com o brinco do lixo E dele capricho No banho de sanga Sorriso na cara Que amada Minha estampa Minha estampa Minha vó Pra bailar Tá campeão Do machanga E dele que dele A trota e a galope Meu pingo estradeiro Conhece-se Taita na ânsia Taita na ânsia De baile Intestino alvoroço Parece que ouço Resmundo de gaita Cheguei de esfora Um bailecito de rancho Pois sou garancho Das pataquadas que dou Por ser campeiro Me entreveram na folia Velha mania Do tipo A toa que sou Tô bem chegar E dei de mão Numa pinguancha Abrindo cancha Na amargação Da vaneira Semana meia Zambiando pros potros Ata Móvel enfeitada Na zunhada A fanda E a gaita E a gaita vai A gaita tem Um sarandeio Entrevirados No meio Retalhando A pomadeira A meia luz Do grandeiro Do garrotear Do gaiteiro Baila minha Alma Campeira Salve a gaita Vem! Tchê, mas eu vou ter contato Quando é que vocês vão tocar um baile Pra qual é o lado Eu tenho que saber aí Porque Estamos abertos a contratações Que diz o outro Mas tchê É bueno por demais Olha, tá louco A gurizada tá precisando Pois é Eu tenho uma coisa pra dizer Pra vocês Os barigudinhos assim Tá precisando Como é que tá a agenda? Livre o ano inteiro? Eu tenho uma coisa Pra dizer pra vocês O baile de vocês Se ele segue nesse tranco Como vocês estão fazendo Aqui agora Que eu tenho certeza Que sim Que tá se vendo Que vocês Estão cantando e tocando espontaneamente Como se estivessem no baile Olha, vou mesmo Fazer uma festa junto Vamos lá Fazer uma festa junto E cantar E dançar E olha A noite inteira Porque realmente É muito Muito bom A levada vocês Aquilo que eu falei antes Quando a gente começou E por onde a gente passou Nesse estilo O pessoal tem pedido de volta Então quer dizer Que tá mais ou menos No caminho E eu vou dizer uma coisa Pra vocês Tá vindo muito Eu tô entrevistando Grupos novos Assim que eu digo Novos De 5, 6, 8, 10 Até 10 anos Que a gente não dá pra dizer Que é novo mais Mas Que vem nessa estrada E vem também Com uma qualidade Por isso que é importante O Rio Grande do Sul Saber que o que Que tá sendo construído E respeitado A nossa cultura Na questão musical Vocês vêm levando Bonito O troço Vem caprichado Como cada um Que tivesse montado Num potro ali Levando aqui Erguedito Rapaz Caprichado Meus parabéns Mais uma vez E vida longa Obrigado A esse grande grupo aqui Que muito nos orgulha Eu tenho uma pergunta Pra fazer pra vocês Mais uma A estrutura Os shows Como é que contrata Vamos falando aqui Pro pessoal poder entender Claro, claro A gente trabalha Como eu e o Nadal A gente trabalha Bem próximos Então a gente Tem o mesmo Tem um telefone de contato E tem todas as redes sociais Do grupo Compasso Fandangueiro Digitou Compasso Fandangueiro Cai lá dentro Do rancho virtual Exato Tem o tal Do Spotify também Opa, tão bonito E tem as músicas lá Pra você baixar Pra você acompanhar É Spotify É Deezer Não Cada dia é um negócio diferente O negócio diferente O importante é que a música Vai propagando Exato Mas por esse lado A gente não sabe mexer Então tem uma empresa Contratada que faz isso aí Meus parabéns Quem quer chegar lá Sozinho Você vai onde quer Mas quando vai acompanhar Tu vai mais longe Exato Pode ter certeza Então por isso Que a gente contratou isso Até pra apresentar um trabalho Não adianta a gente só apresentar Um trabalho bom em cima do palco A gente tem que ter uma vitrine também Então Está aí O Vermelho está falando uma coisa Que é o quê? Não pensa que chegar em cima de um palco Tocar quatro horas de baile Quatro horas e meia Se resume naquilo ali Na verdade se resume Em todo o trabalho Todo o esforço Toda a aplicação Exato Todo o movimento que se faz Exato Contrata daqui Ajeita dali Melhora a qualidade Ensaios Ensaios Pra quê? Pra apresentar pra você Que gosta de um grande baile De um fandango Velho campeiro Está aqui Essa gurizada está fazendo Está trilhando o caminho certo Você que tem banda Estiver nesse caminho aqui Você está no caminho certo Com certeza está no caminho certo E os telefones de arreio Pra gente quiser contratar Fica à vontade O meu telefone é 9968 No 54 Região de Erechim aqui 54 9968 9973 Pra ti que não escutou Tu sabe ler Daí tu vai ver ali embaixo Às vezes o cara não escuta Eu sou um que ficou olhando Ali passar E mais um cara falar E tem o meu também né O teu também Vamos botar junto Tu anotou agora Anota o outro aqui Vai lá o Nadal É 9197 1280 9197 1280 Fala comigo mesmo Nadal Nadal E o primo aquele Que tem o dinheiro Tenista Aquele é mais primo Que o outro O tenista é teu primo também? Também E rico? Rico Abornado A hora que tu Se desgastar com os trocos Tu chega e liga pra ele Aquele não ficou Um bendo madeira Que nem eu aqui né E o Nadal de São Luís Gonzaga O meu de São Luís Gonzaga O gaiteiro Tu sabe que eu prosei com ele Mas nunca Nunca chegamos a ver Da onde que é a linhagem Se é Se é parente Se não é Mas deve ser Ele tem dinheiro É primo irmão É primo irmão Que bagulho O grande gaiteiro Também tá entrando sangue Nadal Tem grandes passagens Com esse grupo aí Pessoal O programa de Campo e Alma Ele sempre se despede Com a música E é um programa Relativamente curto Mas é um programa Que as pessoas Acabam gostando Pela dinâmica Que o programa tem Que é trazer a nossa Música gaúcha Seja como eu falei No começo De um grupo já renomado Ou de um grupo Que vem trabalhando Lindamente Como vocês Vêm trabalhando Meus parabéns Mais uma vez E vida longa Ao Compasso Fandangueira Então Eu aqui agradeço Vocês mais uma vez Nosso muito obrigado Nos acompanhem Nas redes sociais Acompanhem o Compasso Fandangueira Nas redes sociais Façam acontecer O nosso Rio Grande Através de compartilhamentos Através de indicações E contratações Com certeza A gente agradece O espaço Fábio Ficamos muito felizes A você de casa Que nos acompanhou Nos aturou Até agora Mas isso aí Vamos dizer Por que que já vão embora Então o nosso Muito obrigado Fica um abraço Do Compasso Fandangueira Para vocês E a gente vai finalizar Com uma música Do Paulo Feijó Opa Ei parceiro Véi Paulo Feijote Aquilo é uma legenda Um abraço Paulo Feijó Ele nos presenteou Com Arrancada do Bigode Que coisa Vou prestar atenção Curta a história Vamos lá Fui tirar o meu bigode Que vai dar arrependimento Um gaúcho sem bigode Não vem cacendo por cento A cuscada me avançar Ao ruínio de minha família Sem o meu bigode Vem Perdi a estampa Caudilha A cuscada me avançar Ao ruínio de minha família Sem o meu bigode Vem Perdi a estampa Caudilha Mas não é fácil Meu parceiro Pega cachorro O bigode do gaúcho Mete o diabo Do respeito A pentecão Que faz falta Na cara De um bom sujeito Com uma cara Meia lisa Tendo a estampa Resonha No lugar do meu bigode Ficou a marca Da vergonha Com uma cara Meia lisa Tendo a estampa Resonha No lugar do meu bigode Ficou a marca Da vergonha Mais lisa Que a sovaca Desce Mas fica a coisa Bem esquisita Né, Tchê? Oi, galete Romano Coisa que nunca mais faço Sem o meu bigode Vem Fica Voltando Pedaço Quando olho No espelho Dá uma tristeza Profunda Sem o meu bigode Vem Fiquei com cara D Pedaço Quando olho No espelho Dá uma tristeza Profunda Sem o meu bigode Vem Fiquei com cara D Que coisa Fiquei com cara De que, meu parceiro Eu nem vou te contar Complicado Fiquei com cara No espelho Pode deixar Minha Legenda Adriana Zanotto